Oi, como vai você? Seja bem-vindo ao Recomeçar. Todo dia é dia de recomeçar. Eu sou a Carol Miuters. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Se você já me conhece, que bom ter você aqui de novo presenciando e testamunhando mais esse recomeço. Já faz uns seis anos que eu tenho escrito, organizado iniciativas relacionadas à conscientização da síndrome de burnout, saúde mental no trabalho. Vou falar um pouquinho mais de mim depois, mas essa sensação de que a gente está sempre, de alguma forma, recomeçando. E eu acho que todo mundo está começando ou recomeçando alguma coisa sempre. E é um lugar que, às vezes, a gente se sente meio perdido. E eu revisitei, ao sentar nessa rede aqui, me preparar pra gravar, eu me lembrei que em 2019, há cinco anos atrás, eu sentei justamente nessa rede aqui pra gravar, pra me gravar pela primeira vez. Porque eu nunca tinha tido experiência, assim, de me gravar com câmera, sozinha, né? Falando pra câmera. E foi... Eu não vou dizer que foi um desastre, mas foi engraçado. E eu levei muito tempo pra fazer algo que hoje é um pouco mais simples pra mim. E hoje, na verdade, que eu tô aqui fazendo, eu levei mais tempo, porque eu tô faz tempo sem entrar em live, fazer live, criar vídeo, enfim. Quando a gente tá muito tempo sem fazer alguma coisa, ou quando a gente começa uma coisa nova, a gente tem esse gostinho do recomeço. E tem um lado que pode ser interessante, instigante, mas tem esse outro lado também que, às vezes, parece que nos nos soterra um pouco, assim, de eu não sei por onde eu começo, eu não quero falhar, eu preciso ser bom nisso, eu quero ter uma garantia de que eu estou indo pelo caminho certo. e eu também me lembrei que no primeiro artigo que eu publiquei no meu blog, quando ainda era lá seis, oito anos atrás, que eu fiz um blog em inglês, que foi quando eu comecei a compartilhar conteúdo de forma relativamente consistente, eu abri com uma frase do San Jose Perri, que ele fala, eu vou consultar aqui a minha cola, que ele fala, o que nos salva é dar um passo, outro passo, e sempre o mesmo passo que recomeça. E aí eu lembrei também que eu escrevi um livro que chama Um Passo por Dia, está aqui, ó, eu escrevi esse livro aqui, que chama Um Passo por Dia, e que o subtítulo dele é Meditações para Recomeçar, sempre que preciso. E eu acho interessante essa coincidência de que eu reflito, vai e volta, e vai e volta, eu vou bem longe de várias reflexões, mas no fim das contas tem algumas coisas que se repetem, e que a gente aprende, mas que a gente às vezes esquece, ou que a gente aprende num nível e que a gente pode aprender num nível mais profundo. Eu acho que em muitos momentos da minha vida, eu achei que eu tinha aprendido o suficiente sobre algum tema, alguma coisa, e que eu meio que me enchi o saco daquilo e quis ir pra próxima. E talvez seja a primeira vez em que eu estou em diversas situações, em diversos, em diversas relações, trabalho, casa, amigos, uma relação comigo mesmo, assim, em que eu estou me dando a oportunidade de aprofundar, ao invés de saltar para outro lugar. E entender que um recomeço, ele não precisa ser necessariamente algo completamente diferente, mas tudo pode ser. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. E se você me conhece, deixa eu me reapresentar, porque afinal de contas a gente muda, a gente vai se atualizando e a gente vai atualizando quem a gente é, a gente vai atualizando a percepção de que a gente é. E nesse movimento, cada coisa que eu vou falando aqui pra você, eu também te convido a fazer o mesmo por aí. Enquanto eu falo de mim, enquanto você me escuta falando de mim, também pensa um pouco sobre como você se apresentaria exatamente no dia de hoje, que é diferente de ontem, que é diferente de amanhã. Eu me apresento como Carol Muthers, mas o meu nome na verdade é, como diz aqui no meu colar que o meu irmão me deu, Caroline Muthers-Steiner. Meu nome é muito mais longo, na verdade, meu nome completo é Caroline da Rosa Muthers-Steiner, mas eu assino como Carol Muthers pra facilitar pra todo mundo, inclusive pra mim mesma. Eu sou natural de Porto Alegre e eu moro na Holanda faz sete anos e meio. E eu vim pra cá pra recomeçar. Depois de ter tido um episódio da Síndrome de Burnout, quando eu trabalhava numa empresa que teve um crescimento muito rápido e eu era diretora, eu tinha uma carreira que, aos olhos do mundo, e aos meus olhos também, era uma carreira dos sonhos. Mas foi algo que tava chegando muito perto, já tava custando a minha saúde, tava custando muito perto, de talvez até custar a minha vida. Eu decidi recomeçar e esse recomeço obviamente que custou muito, mas eu tenho orgulho imenso de ter podido fazer isso e eu tenho orgulho imenso de ter me cercado de pessoas que me apoiaram durante todo esse recomeço. Isso é dado os passos que eu dei nesse processo todo, mesmo alguns tropeços e algumas, né? Como diria o Residente, que é um rapper porto-riquenho, por todas as lascagadas, me orgulho muito de todos os passos que eu dei pra chegar até aqui. E eu moro aqui na Holanda faz sete anos e aqui na Holanda eu tive um outro episódio da Síndrome de Burnout que foi quando eu entendi o que tava acontecendo comigo. Foi quando eu entendi que eu precisava fazer uma investigação muito mais profunda e que o meu recomeço não poderia ser apenas geográfico, mas ele precisava ser um recomeço interno. E foi o Burnout que me fez me descobrir e redescobrir a escritora e a artista. Desde então eu tenho escrito como uma prática quase que religiosa pra mim, quase que espiritual. Escrevo sempre, escrevo não diariamente porque não sou impecável e não sou perfeita, mas escrevo com a frequência máxima que eu consigo. Eu escrevo sempre que eu tô inspirada, eu paro tudo que eu estiver fazendo pra escrever se eu estiver inspirada e eu busco temas que me interessam para escrever sobre e pra me expressar sobre e também me entendo como uma artista hoje. E o tema que me interessa hoje e que é muito próximo de mim e que acabou se tornando também de uma certa forma uma missão é a conscientização da síndrome de burnout porque quando eu passei por isso eu me senti muito sozinha, me senti muito desprovida de informações de qualidade e de acompanhamento de qualidade também. E nesses seis, sete anos eu tenho me cercado de profissionais muito incríveis conectado com pessoas, iniciativas maravilhosas. Você ainda não me segue nas redes ou ainda não enfim, não me acompanha meu site Carol Milters Carol Milters está em todos os lugares pode ver onde é mais conveniente pra você você vai ver lá que tem também várias das minhas conexões e eu indico todas essas pessoas maravilhosas. Eu faço parte do Instituto Bem do Estar sou membro do conselho do Instituto Bem do Estar que é uma uma ONG de promoção de saúde da mente faço com muito orgulho e também fundei o grupo de apoio o Burnoutados Anônimos que a gente já está chegando no nosso quinto ano e a Semana Internacional de Conscientização da Burnout que a gente está indo para a terceira ou quarta edição a gente está indo para a quarta edição publiquei um curso online sobre saúde mental no trabalho um curso gravado que as inscrições são sempre abertas e as pessoas podem assistir a qualquer momento de casa e um curso sobre manejo e compreensão do estresse para que a gente possa entender como é que o nosso corpo funciona e também como é que a nossa cultura do trabalho funciona assim de um jeito bem inicial todas essas iniciativas eu fiz em colaboração com outras pessoas com outras organizações e esses últimos anos têm me colocado em contato com pessoas fantásticas e eu tenho me sentindo muito honrada e muito feliz de poder ter recomeçado em tão boa companhia eu acho que isso também é uma coisa muito importante quando a gente recomeça é a gente procurar uma boa companhia porque às vezes vale mais até do que o próprio caminho e acima de todas essas coisas eu comecei falando de algumas das minhas dos meus papéis hoje profissionais mas acima de todas essas coisas eu tenho a Mia que estava aqui atrás que é uma gata holandesa brasileira que entende inglês holandês e português sou namorada do Timo sou filha do N da Maglene sou Dinda da Isadora e da Mariana irmã da Aline e do Diego esses são os papéis em que eu realmente sou insubstituível tenho alguns amigos incríveis e eu trago tudo isso pra ti hoje pra te dizer que os recomeços são muito possíveis e eu tô aqui hoje com um fundo com fotos legais umas plantinhas né consegui aqui colocar uma roupinha tendo atravessado dois episódios bem severos da síndrome de burnout tendo tido crises muito fortes tendo ficado fora do trabalho por muito tempo precisando pagar um custo precisando pagar um preço muito grande na minha saúde nas minhas emoções eu hoje também sei que eu sou uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção CDH e também sou uma pessoa que sou no espectro da superdotação e que também tem transtorno bipolar e eu também tenho recomeçado do último ano pra cá em 2023 eu tive um episódio de depressão porque aqui na Holanda a gente tem um inverno com muito pouca luz do sol e eu fui me isolando fui ficando muito sozinha em casa fechada pegando cada vez menos luz socializando menos né depois da pandemia trabalhando de casa e isso foi evoluindo pra um quadro depressivo e esse quadro depressivo levou as pessoas que estavam me atendendo a começar a investigar outras coisas entre elas o transtorno bipolar e o TDH são coisas né partes minhas e partes da minha identidade que eu tenho investigado profundamente nos últimos meses e que me provocaram precisar se dar um tempo recalcular algumas prioridades entender que o ritmo que eu tava tendo nas minhas entregas nas minhas produções e na minha relação com o trabalho ainda era um ritmo hiperprodutivo e talvez hiperprodutividade possa ser um próximo tema se quiser pode deixar nos comentários aí interagir e tudo mais e eu precisei e pude colocar o pé no freio de novo e me observar de novo e me permitir recomeçar de novo não é fácil recomeçar não é simples recomeçar a gente não consegue fazer isso sozinho e eu acho que a gente talvez espere que as coisas que a vida tenha uma linha de chegada mas na verdade a vida tem uma linha de chegada mas não é exatamente a que a gente tá querendo nesse processo também foi importante entender que a linha de chegada é uma miragem a linha de chegada no meu cuidado comigo mesma a linha de chegada na minha carreira a linha de chegada na minha saúde mental a linha de chegada nos meus relacionamentos essas coisas não tem linha de chegada elas são um processo contínuo de que independente do que a gente fez hoje amanhã a gente começa tudo de novo independente se a gente fez algo espetacular hoje amanhã tem tudo de novo independente se a gente fez a pior coisa do mundo amanhã tem tudo de novo e isso pode ser um pouco assustador porque amanhã tem tudo de novo por outro lado nos dá oportunidade de recomeçar todos os dias seja qual for o passo que possa te salvar hoje e que esteja ao teu alcance eu recomendo que você dê esse passo se quiser e se puder compartilhar com a gente que passa esse pra mim nesses últimos tempos tem sido sair de casa tem sido me exercitar eu tive uma prescrição do meu psicólogo na terapia de me cadastrar numa academia pra poder sair de casa pra ter o incentivo de sair de casa e olha que eu sou uma pessoa que fala sobre saúde mental que estuda saúde mental que lê artigos científicos falando sobre a importância do exercício físico mas eu precisei alguém olhar na minha cara e dizer Carol tu vai três vezes na semana 30 a 40 minutos de caminhada não tem negociação eu fui de bicicleta hoje fazer um exame de sangue pra ver se o meu estambulador de humor está funcionando quando me mudei aqui pra Holanda eu tinha trauma de pedalar eu levei muito tempo pra conseguir pedalar eu fiz um tratamento especializado em trauma que se chama EMDR eu fiz até uma live sobre eu vou deixar o link aqui faz uns quatro anos que eu fiz esse tratamento e eu consegui pedalar mas eu ainda não estava usando a bicicleta como meio de transporte eu estava usando ela muito raramente aí nas últimas semanas eu tenho usado ela com mais frequência e isso tem me permitido olhar pro lugar onde eu moro de um jeito diferente e isso tem me trazido muito bem estar e um outro passo importante é chegar aqui colocar minha cara no vídeo de novo e conversar com vocês eu tenho saudade de falar com vocês seja quem vocês forem me faz bem estar aqui falar com vocês e com vocês seja quem você for e trocar isso que eu sei que de alguma forma isso pode pode ter alguma palavra em mim alguma coisa possa ajudar o teu dia pode ter alguma coisa em você que possa ajudar o dia de alguém e eu agradeço muito, muito, muito muito o apoio que eu tenho recebido desde a primeira vez que eu comecei a escrever desde o dia que eu aprendi a escrever até aqui e eu vou encerrar dando aqueles recados se você gostou curte dá as estrelinhas e compartilha com quem você gostou me avisa que trecho que você gostou enquanto eu estava falando apareceu o tema da hiperprodutividade para o próximo episódio se você gostou dessa ideia deixa aqui manda também um recado seu uma fala sua manda apoiamento seu eu quero trazer também falas de outras pessoas aqui para que não seja só eu falando aqui com o microfone mas mantendo o mais simples possível para que realmente chegue em você obrigada cuida bem e até o próximo